História de Portugal. Monarquia Constitucional. O estabelecimento do liberalismo em Portugal. Em 1820, Portugal passava por uma crise em todas as áreas da vida nacional. A crise era política, devido à ausência do rei e dos órgãos do governo que estavam no Brasil. Era ideológica, devido à difusão do liberalismo pelo país, que considerava a monarquia absoluta um regime opressivo. Era económica, por causa da emancipação económica do Brasil e das suas consequências. E era militar, derivado à presença dos oficiais ingleses nos altos postos do exército português e à rivalidade entre estes e os oficiais portugueses. O governo português apercebeu-se da necessidade de uma reforma séria, por causa do risco de uma revolução, à situação económica de depressão geral e à situação política espanhola. Durante a Guerra Peninsular, os espanhóis elaboraram uma constituição em 1812, a Constituição de Cádiz. Esta foi suspensa e o rei espanhol, Fernando VII, governou como o rei absoluto, isto é, até 1820, quando o pronunciamento militar em Cádiz, seguido por outros noutras provícias, obrigou Fernando a reinar como um monarca constitucional, em março desse ano. Foi através desta conjetura que a Revolução Liberal Portuguesa surgiu. A iniciativa partiu de um grupo de burgueses portuenses, que em 1818 formaram o Sinédrio, uma associação secreta cujo objetivo era preparar uma revolução no país. A figura mais notável do grupo era Manuel Fernandes Tomás, um pequeno burguês, que se destacou na sua carreira como funcionário público e publicou vários trabalhos jurídicos. Outro membro do Sinédrio, José Maria Xavier de Araújo, descreveu a primeira sessão do Sinédrio a que assistiu. Há braspas. Fechou por mim impressão profunda o discurso que Fernandes Tomás me dirigiu. Presidia ele e, com a sua voz fortemente acentuada, pintou o estado do país, sem rir que o governasse, um general estrangeiro, senhor do exército, estrangeiros também governando as províncias, nossa dependência do Brasil, enfim, a Revolução da Espanha, que acabava de terminar felizmente com o juramento de Fernando VII à Constituição de Cádiz. Há braspas. Ficaremos nós assim? Devemos continuar neste aviltamento? Fechaspas. Repetiu ele, muitas vezes com força. Fechaspas. Este discurso resumiu as causas diretas da Revolução Liberal, a ausência do rei, a situação económica, a intromissão inglesa e o exemplo espanhol. O Sinédrio não teve dificuldades em obter a adesão de vários oficiais dos regimentos do Norte e a 24 de agosto de 1820, um regimento de artilharia saiu do seu quartel e anunciou a Revolução. Iniciaram-se preparativos, mas estes tornaram-se desnecessários, quando a 15 de setembro, as tropas de Lisboa revoltaram-se e aderiram à Revolta. A Revolução não encontrou nenhuma resistência e foi recebida com grande entusiasmo pela população, que ansiava por uma solução para os problemas do país. Oh my God! As notícias da Revolução também foram bem recebidas no Brasil, mas por motivos diferentes. Os brasileiros haviam os cortesãos como incómodos e estrangeiros e muitos dos comerciantes portugueses na colónia viram na Revolução uma oportunidade para restaurar os seus antigos privilégios. A Revolução em Portugal fez com que várias revoltas liberais eclodissem no Brasil, mais precisamente no Pará, na Bahia e no Rio de Janeiro. A Revolta do Rio foi de iniciativa da Coordinação Portuguesa. O Príncipe Herdeiro, Dom Pedro, serviu de interlocutor entre as tropas e o seu pai, Dom João VI, e este acabou por jurar, a 24 de Fevereiro de 1821, que aceitaria a Constituição elaborada pelas Cortes de Lisboa, independentemente do seu conteúdo. Foi a partir daqui que Pedro começou a ter um papel de grande relevo nos movimentos políticos brasileiros, todos orientados para a independência política. Depois da Revolução, uma junta provisional foi estabelecida para tomar conta do poder e esta ordenou a realização de cortes constituintes. Os deputados destas foram eleitos através do sofrágio indireto com 3 graus. As paróquias elegiam eleitores paroquiais. Os eleitores paroquiais elegiam eleitores de comarca. E os eleitores de comarca elegiam os deputados. Os últimos pertenciam quase totalmente às fileiras liberais e haviam por domínio das alas mais radicais. Devido às características socioeconómicas dos deputados, A maioria eram diplomados pela Universidade e burgueses mercantis ou agrários. A sua obra procurou estabelecer um regime constitucional puro, sem compromissos com o antigo regime. Também procurou impor de novo a tutela colonial sobre o Brasil e valorizar a comercialização e o preço dos produtos das terras, sem se preocupar com a condição dos camponeses. Foi esta atitude que colocou as massas rurais à margem da Revolução. Ainda sobre os deputados, a maioria deles eram ideólogos românticos. O formalismo, a submissão do real ao conceitual e a ilusão de que são as leis que moldam os países estiveram presentes na totalidade da obra legislativa. Este idealismo liberal também influenciou o caráter revolucionário da Constituição, a atitude assumida em relação a João, o conflito com o cardeal de Lisboa, que acabou por ser expulso do país e a recusa de um parlamento bicameral. A Constituição de 1822 foi inspirada na Constituição de Cádiz e obedeceu aos seguintes princípios. A ideia da soberania nacional, que diz que o único verdadeiro soberano é a nação e a ela compete-lhe declarar a vontade coletiva. Para isto, ela elege os seus representantes. A supremacia do poder parlamentar sobre o poder real, porque as cortes eram unicamerais, de mandato bienal, eleitas por sufrágio direto e universal, apenas para homens alfabetizados que não fossem frados. As cortes exerciam o seu poder sem dependência alguma e o rei não as podia suspender, dissolver ou interferir com o seu funcionamento. A limitação da autoridade real, isto é, o rei, só tem a autoridade que a nação lhe dá. Ele é o chefe do poder executivo, porém, não possui qualquer poder legislativo. Quando João retornou a Portugal, em 1821, o movimento independentista dominava todos os meios intelectuais e económicos do Brasil e a independência brasileira era praticamente inevitável. Nesta época, o Brasil tinha cerca de 3 milhões e meio de habitantes. Quase toda a população era de origem portuguesa, grande parte nasciva em Portugal, devido à imigração na segunda metade do século XVIII. A situação económica do Brasil era uma de prosperidade, totalmente contrária à portuguesa, e havia uma ideia de superioridade do Brasil em relação à antiga metrópole. O próprio príncipe real dizia que Portugal era um estado de quarta ordem e necessitado, que se devia unir ao Brasil, estado de primeira ordem, e não o Brasil, que se devia unir a Portugal. Todas as correntes políticas brasileiras aspiravam à independência, mas enquanto as correntes formadas por portugueses e os seus descendentes desejavam uma união entre os dois reinos, semelhante à existente na época entre a Inglaterra e a Irlanda, ou entre a Áustria e a Hungria, outras correntes desejavam uma independência sem qualquer tipo de relação com a antiga metrópole. A principal figura do processo da independência brasileira foi José Bonifácio de Andrade e Silva. Este nasceu em Santos, estudou em Coimbra, foi bolseiro nos países mais cientificamente avançados da Europa durante 10 anos e ocupou altos cargos da administração. José Bonifácio regressou ao Brasil em 1819 e é a ele que se deve o plano de colocar o prestígio da instituição real ao serviço da unidade política do Brasil, o que evitou que o país se desmembrasse em pequenos estados, como era a tendência dos movimentos esparatistas locais. Tendência esta foi encorajada pelas cortes constituintes de Lisboa, quando elas defenderam as juntas locais. Assim que João desembarcou em Lisboa, ele comunicou às cortes que tinha confiado a regência do Brasil ao príncipe real, algo que os deputados recusaram, pois não reconheceram a autoridade do rei para designar regentes e decretaram o regresso de Pedro a Portugal. O governo do Brasil deveria ser assegurado pelas juntas que tinham surgido nas várias províncias brasileiras e que ficariam dependentes de Lisboa. As cortes constituintes também decidiram extinguir os tribunais de última instância no Brasil, estabelecidos por João e organizar uma expedição militar para pôr fim à crescente resistência à autoridade portuguesa no Brasil. Assim que Pedro recebeu as notícias dos decretos das cortes constituintes, ele anunciou a retura definitiva com Portugal, com o grito do Ipiranga, a 7 de setembro de 1822. A seguir da declaração de independência, seguiu-se a guerra, que durou até 1825 e não viu grandes episódios militares. Os acontecimentos políticos espanhóis ajudaram tanto a iniciar a experiência liberal portuguesa como a acabar com ela. Em 1823, um exército francês que agia conforme o programa político antiliberal da Santa Aliança invadiu a Espanha, derrotou os partidários da Constituição de Cádiz e restaurou a monarquia absoluta. Entretanto, em Portugal, o Palácio Real preparou a reação às instituições liberais. Os conspiradores reuniram-se à volta da rainha, Dona Carlota Joaquina da Espanha, e o seu filho, o Infante Dom Miguel, serviu-lhe de instrumento para os seus planos contra revolucionários. O entusiasmo revolucionário foi diminuído. O clero e a nobreza hostilizavam abertamente a revolução e o governo, e a burguesia mercantil ficou desapontada com a questão brasileira. A 27 de maio de 1823, Miguel começou uma revolta em Vila Franca de Xira, que ficou conhecida como a Vila Francada, e a Guardiação de Lisboa juntou-se a ela. As cortes dissolveram-se. O rei aceitou os factos consumados e prometeu a promulgação de uma nova lei fundamental que garantisse a segurança pessoal, a propriedade e os empregos. Tanto em Portugal como em Espanha, os adversários do constitucionalismo estavam divididos em duas correntes, uma moderada e outra radical. João pendia para a facção moderada. Os ministros que escolheu depois da Vila Francada oscilavam entre as duas facções, e Carlota Joaquina era a líder dos radicais, que exigiam um absolutismo sem concessões e a repressão das novas ideias. No ano seguinte, uma nova revolta à abrilada estalou. Miguel, que estava à frente do exército, anunciou que a vida de João estava em perigo, prendeu os ministros e preparou-se para assumir o poder. Com a ajuda do corpo diplomático, João conseguiu recuperar o domínio da situação e Miguel foi mandado sair do país. João morreu em 1826 e a questão política transformou-se numa dinástica, onde Pedro representava o constitucionalismo e Miguel o absolutismo. Segundo as regras tradicionais da sucessão, era Pedro quem devia de suceder a João, mas os absolutistas eram da opinião que como ele declarou a independência do Brasil e assumiu-se como o seu soberano, ele não só tinha perdido o direito ao trono português, como também já não o era. Juntamente com isto, ninguém pensava que Pedro fosse residir em Lisboa, o que representava o regresso aos tempos do Reino Unido e os brasileiros também não admitiam que o soberano do seu país fosse soberano de outro, porque a separação entre os dois reinos era definitiva. Porém, o irmão de Pedro não era uma escolha lá muito melhor. O comportamento deste na abrilada e a sua submissão à facção radical absolutista fez com que todos os liberais não o quisessem ver no trono. Pedro procurou resolver o problema através de um compromisso que lhe garantisse o apoio das correntes liberais, moderados e absolutistas. A solução passava na abdicação de Pedro do trono português a favor da sua filha Dona Maria da Glória e esta abdicação dependia de duas condições que em Portugal fosse jurada uma nova constituição a Carta Constitucional e que Miguel casasse com Maria. Que nojo! Ao contrário da Constituição de 1822 que foi elaborada pela nação e imposta ao rei, a Carta Constitucional de 1826 foi elaborada pelo rei e concedida por este à nação. Segundo a Carta o rei era o poder moderador. Ele podia convocar, adiar e suspender as seções das cortes, votar definitivamente as decisões parlamentares e nomear e admitir ministros. O parlamento tornou-se bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e pela dos Pares, sendo que os últimos eram nomeados pelo rei com caráter vitalício, hereditário e sem limite de número. O plano de Pedro teve o apoio inglês e Miguel jurou cumprir a Carta. Porém, esta solução não agredou a ninguém. Os absolutistas queriam o regresso do antigo regime e Miguel no trono. Os liberais não concordavam com a Carta e os moderados viam o poder da contrarrevolução crescer dia a dia. A Espanha começou a apoiar o regresso da monarquia absoluta em Portugal e em 1828 Miguel voltou ao país. As cortes foram convocadas segundo o antigo estilo da monarquia. Aboliram a Carta Constitucional e reconheceram D. Miguel I como rei. O absolutismo radical dominou por completo o governo. Uma perseguição aos liberais fez milhares de vítimas e muitos viram-se obrigados a fugir do país. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal e inscrevam-se deixem o vosso gosto e comentário ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.